9. Companheiros Ilustres Um sonho me perseguia dias. Invariavelmente estava em Paraty, e entre amigos e pessoas que não via há muito tempo, pulava de alegria ao contar exultante que havia enfim partido, que a África já estava longe, que suas costas perigosas não me assustavam mais, e que tudo ia bem no meio do Atlântico. E então alguém me perguntava, mas você aqui e o barco, como pôde deixá-lo só, a deriva? Como conseguirá retornar a ele? O sonho se transformava em cruel pesadelo, e ao disparo do primeiro alarme do despertador, com a respiração ofegante e o coração acelerado, dava graças a Deus de acordar e ainda estar a bordo, de nunca ter abandonado o barco. Zonzo e feliz, deitava por mais dez minutos de sonhos, até que o estérico alarme me arrancasse o fim da cama. Num cotidiano ritual, acendia a velhinha do Herman, saía do saco de dormir, e após trocar as roupas secas pelo traje de borracha, e sintonizar o rádio no programa de notícias da Rádio França Internacional, a RFI, o único que captava naquele horário, me dirigia ao acrobático, mas confortável banheiro do lado de fora. Operação rápida e eficiente. Enquanto me preparava para entrar novamente e devorar um reforçado café da manhã, debaixo de um céu nem sempre estrelado e atento a ondas escuras que poderiam, a qualquer instante, me presentear com um banho, prendia o olhar na luz trêmula que fugia pela janelinha da cabine e os ouvidos no estranho ruído do rádio. E ria, ria muito dos sonhos engraçados, do frequente pesadelo, da falta que me fazia um jornal para ler no banheiro, ria da absurda diferença entre dois mundos tão distantes que se conciliavam de modo tão incomum, o aconchegante interior da lâmpada flutuante, com música, luz e notícias do mundo, e o imenso e infinito mar por onde flutuava. 20 de julho. Ao checar na bússola a direção do vento, percebi que poderia remar em excelente ângulo com as ondas sem a constante preocupação de derivar para o norte. O mar agitado e as ondas altas continuavam, mas a rota que vinha seguindo compensava qualquer coisa e não me fazia desejar nenhuma mudança no tempo. Prevendo uma nova depressão meteorológica, retirei da proa sete cardápios, que ficariam na cabine para não ser necessário abrir o compartimento de mantimentos com mau tempo, arriscando uma perigosa entrada de umidade na dispensa. Após um espetacular show de malabarismo, em pé, equilibrando-me com o cestante na mão e perseguindo com os olhos o sol que se escondia atrás de nuvens grossas, consegui calcular a posição. Momento histórico, berrei. Acabava de cruzar o meridiano de Greenwich e passava para o hemisfério ocidental. Muitas mudanças se fariam a bordo. Em primeiro lugar, passava da zona meteorológica Trades para a zona meteorológica Santa Helena, o que me fazia sentir ainda mais próximo da querida ilha. Em segundo lugar, deveria tomar muito cuidado nos cálculos de navegação, pois a longitude estimada agora passaria a ser subtraída em vez de somada ao ângulo horário local do sol. E ainda por cima, comemorava 40 dias de mar. Nossa mãe, 40 dias sem ver um rosto humano e nem me dei conta disso. Não trazia nem mesmo uma foto de amigos, de algum lugar conhecido, ou de alguma das tantas viagens que fiz pelos confins do Brasil. Da Serra da Bocaina aos pampas gaúchos de moto, pelos cerrados de Goiás e Mato Grosso de caminhão, ou subindo o Rio Madeira e o Amazonas em gaiolas. Lugares tão distantes do mar que me vinham à memória. Tanta gente que conheci, vivendo em barracas e campos, onde jamais chegará um automóvel. Um automóvel, sim. Como seria o ruído de um congestionamento? O cantar de um carro de boi? O cheiro de um curral? O berreiro do pregão da bolsa de valores? O vento assobiando no coqueiral? Um fla-flu no maracanã? Há tanto tempo não tinha contato com nada disso. E não sabia tampouco quando voltaria a ter. Ali, de onde eu estava, tudo se tornava muito divertido. Um engarrafamento no Anhangabaú me parecia tão emocionante quanto percorrer a Transamazônica. Mas, estranhamente, não sentia falta de nada. Aos poucos percebi que entrava em equilíbrio com o mundo à minha volta. Um cenário eterno e dinâmico a um só tempo? Exatamente o mesmo que viram os navegadores do passado. Talvez com igual intensidade de emoção, medo ou alegria. E a noção de tempo tão exata a ponto de conhecer os décimos de segundo de cada hora. Ou tão vaga no espaço que séculos nada significariam em transformações. Não me encontrava em uma situação indefinida ou permanente. E talvez por isso me sentisse bem. Tinha um objetivo na mente e um só. Chegar ao Brasil. E ainda que fosse distante ou extremamente difícil, sabia que poderia alcançá-lo. Situação privilegiada, pensei. Durante tanto tempo antes de partir, tudo em que sonhei, tudo em que pensei, foi estar remando no meio do Atlântico. E era, naquele momento, precisamente o que estava fazendo. Não podia reclamar. Estava realizando um velho e encardido sonho. Só restava ter paciência. Por outro lado, tinha consciência de que vivia momentos importantes. Pois poucas vezes na vida tem-se um único objetivo e a firme certeza de que a cada dia que passa, a cada hora, a cada remada, se está mais próximo dele. Essa certeza me fazia esquecer das agruras de um confinado cotidiano, flutuando entre tanta força e espaço. Ou pelo menos tentar esquecer. Quinze minutos para o fim do expediente. As últimas horas de trabalho eram intermináveis. Os últimos minutos, insuportáveis. Com os calos inchados e o corpo doendo, após mais de nove horas remando, estava surpreso por ainda não ter tomado um banho gelado, com tantas ondas mal intencionadas ao redor. Cinco minutos, o mar batendo. Incrivelmente ainda seco, pensei mesmo em roubar os últimos minutos e guardar os remos só um pouquinho antes da hora, quando veio o castigo. Olhando sem parar o relógio, preparando-me para bater o cartão de ponto e, enfim, deliciosamente descansar, descontrolei o rumo entre duas ondas grandes e uma terceira me pegou de lado. Um banho de afogar peixes. Escapou um palavrão tão terrível que surpreendeu meus próprios ouvidos. Mas a onda, ofendida, retrucou e levei outro banho. Furioso, tive vontade de sair correndo atrás da maldita a dar-lhe pauladas com o remo. Em pleno sábado à tarde, briga no mar. Não, melhor manter a dignidade e fazer as pazes. E assim, entre discussões e mal entendidos com as ondas, passei a conviver suportavelmente com seus humores. Senti que não deveriam ser xingadas quando me enfurecia, pois sempre respondiam à altura. Desse forçado relacionamento surgiu no meu diário uma não muito ortodoxa classificação para ondas, mais em função dos problemas que me criavam do que propriamente do seu tamanho ou formato. As madames eram ondas imensas de crista e colares formados por espuma branca, mas que com toda a pompa não faziam mal nenhum. As fresquinhas não eram grandes, mas passavam chamando atenção e se sobressaíam bem. As cuspideiras eram ondas sempre pequenas, porém mal intencionadas. As mais irritantes, pois me molhavam a todo instante e não deixavam as roupas secar no varal instalado na antena. As comadres pareciam amigas, mas nem sempre eram de confiança. De vez em quando, acertavam o barco por trás. E havia ainda as perdidas, que chegavam sempre com o mar agitado, atacando por todos os lados, tornando difícil o controle do leme. Mas as piores de todas, imensas e traiçoeiras, eram as madrastas, que podiam alcançar nove metros e me deixavam desprotegido e vulnerável. Foi numa reunião de madrastas que eu capotei no início da viagem. Às 15h55, com a antena já instalada, e após me enxugar cuidadosamente para não permitir a entrada de sal ou umidade na caixa do rádio, liguei o transmissor. Os contatos, que no início eram diários, passaram a ser feitos três vezes por semana, às terças, quintas e sábados. E a partir desse dia, eu proporia apenas dois contatos por semana, um às terças e outro aos sábados, sempre às 16h GMT, uma da tarde no Brasil. Os dias de rádio eram de grande expectativa. Estava sempre ansioso por notícias de todos, mas ao final de longos comunicados, não parava mais de responder a perguntas aflitas e terminava assim, sem novidades de ninguém. Na verdade, não havia tanta coisa para contar todos os dias, e foi por essa razão que resolvi diminuir o número de comunicados. Isso ajudaria também a fazer as semanas andarem mais depressa, enquanto aguardava o esperado dia de armar as antenas. Eufórico, transmiti minha primeira posição ao oeste do meridiano de Greenwich, e senti, pela voz do Aires, que havia a bordo do Felipe Camarão, um sentimento de alívio. Eu não sabia, então, mas a tripulação do navio, preocupada com as duras condições de mar na corrente de Benguela, estabeleceu a passagem por aquele meridiano como uma vitória sobre a etapa mais difícil de toda a viagem. Eu não apenas havia cruzado uma linha imaginária que divide os hemisférios em leste e oeste, mas acabava de entrar numa região em que as condições de tempo e mar só tendiam a melhorar. Mil milhas me separavam do ponto de partida. Nem um terço da viagem ainda, mas o pior estava para trás. A maioria dos radioamadores que me ouviam pouco entendiam de navegação, e não perceberam a importância dessa posição ainda tão distante do Brasil. Porém, o discreto reconhecimento do Aires, deixando escapar nas entrelinhas de sua mensagem a alegria que sentia, quase me matou do coração. Foi um longo comunicado. Consegui falar com minha mãe através do Álvaro e penso que pude poupar-lhe alguns cabelos brancos. Ela estava emocionada e suas palavras não saíam. Quase terminando, encontrei a voz do Peter na Ilha Grande, o Peter da Macaca, que mora eremita há mais de 20 anos na ilha, não distante do presídio, em um pedacinho do paraíso escondido entre os coqueiros e as mirabolantes antenas do seu rádio. Sua companheira de tantos anos, uma inteligente macaca de nome Cláudia, morreu há algum tempo e foi com alegria que soube que encontrar uma nova companheira, a Xuxa. Ao fazer o jantar, coloquei a velha fita de rock no gravador. O mar pedia. E, revolvendo o cardápio do dia, encontrei uma pequena lata de azeite que não pretendia usar. Inclinei-a no mar com um pequeno furo para testar uma antiquíssima técnica de acalmar as ondas e de cuja eficiência muito duvidava. Impressionante efeito. Uma finíssima película de óleo formou-se ao redor do barco e as madames que se aproximavam arrebentando ou levantando espuma por aí passavam completamente lisas. Mais impressionante do que a eficiência do método foi a quantidade de óleo necessária. Uma colher de sobremesa formava extensa mancha de mar liso ao redor que durava quase 30 minutos. É claro que as ondas não baixavam, mas a ausência de espuma e arrebentação e, ademais, a visibilidade e a grande distância da película em meio ao mar agitado seriam vitais em caso de localização e recuperação de náufragos ou de homem ao mar. Uma ideia interessante para os equipamentos de salvatagem, principalmente se o óleo puder ser associado a um corante e a um repelente de tubarões. Às 11 da noite, dormindo um sono profundo, ouvi um barulho de respiração muito próximo. Sonho? Não. Baleias, talvez. Dez minutos mais tarde, fui abalroado por um animal enorme. O barco inteiro balançou. Morto de sono, não sabia o que fazer. Tubarão não era, pois não houve o característico ruído de lixo. abri a portinhola e saí. Noite escura, sem céu nem estrelas, uma noite de ardentia. Estava tremendo. O que seria dessa vez? A resposta veio do fundo. Uma enorme baleia, com o corpo todo iluminado, passava exatamente sob o barco, quase tocando-lhe o fundo. Podia ver sua descomunal cauda de envergadura talvez igual ao comprimento do meu barco, passando por baixo de um lado enquanto do outro seguiam o corpo e a cabeça. Com seu movimento verde e fosforescente iluminando a noite, Neyme tocou e iluminada seguiu em frente. Com as mãos agarradas na borda, estava completamente paralisado por tão impressionante espetáculo. Belo e assustador ao mesmo tempo. Acompanhava com os olhos e a respiração o seu caminho sobre a superfície. Manobrou e voltou-se de novo. E mesmo maravilhado com o que via, não tive a menor dúvida. Voei para dentro, fechei a porta e todos os respiros e fiquei aguardando, deitado, com as mãos no teto, pronto para o golpe. Suavemente, tocou o leme e passou a empurrar o barco, que ficou atravessado à sua frente. Eu procurava imaginar o que ela queria. Indescritível sensação, servir de brinquedo para um mamífero com pelo menos 20 vezes o peso do meu mundinho. Sentia em cada nervo a sua força. Ouvi o barulho das bolhas passando pelo costado. Difícil acreditar que um dia eu passaria por isso. Eu não tinha quilha, mas sim uma bolina retrátil, cuja única função era manter a direção do barco e equilibrar o esforço nos remos quando estivesse remando com ventos laterais. E o leme, única peça que sobressaía no fundo, foi desenhado com formas arredondadas e sem cantos pontiagudos, não só para aumentar a sua resistência em caso de impacto, mas também para não provocar ferimentos e uma consequente reação violenta de algum cetáceo mais íntimo. Confesso que muitas vezes julguei absurdas essas considerações, mas agora dava graças a Deus por ter pensado em tantos detalhes, quando o barco ainda não passava de alguns rabiscos numa folha de papel. enquanto dentro tudo se inclinava com o desproporcional carinho da amiga lá fora, não tirava da cabeça a imagem de seu corpo iluminado de ardentia. Foi um encontro de meia hora e quando ela me deixou estava tão tenso que sem perceber adormeci com as mãos ainda segurando o teto. Meia noite, outro golpe no leme, barulho de lixa, mais um golpe, impossível, o medo cedeu lugar à raiva. Não era preciso sair para constatar que agora se tratava de tubarões. Decididamente, não era uma noite para se dormir em paz. Resmungando em voz baixa, pensei mesmo em munido de arpão, tomar uma atitude drástica contra esse abuso de intimidade. Mas no escuro, novamente, a vítima foi o leme. O que eu veria de tão interessante no pobre leme? Logo se foram os tubarões e com eles o meu sono. Com a cabeça apoiada no protótipo de travesseiro, que assim como a cama estava abaixo da linha de flutuação, passei a noite pensando nos míseros dez milímetros de madeira que me separavam dos dentes de tão ásperos visitantes. No dia seguinte, fui ao trabalho com o rosto amassado de uma noite mal dormida. Tinha a sensação de estar arrastando um petroleiro. Os remos pesavam toneladas. desanimador domingo sem sol. Não pude nem mesmo calcular a posição. O céu estava totalmente encoberto. O vento diminuíra, mas as ondas continuavam desencontradas. Quase esqueci que completava a sexta semana no mar. Depois do almoço, sem a menor vontade de lavar a panela, passei por duas tábuas flutuando, presas em forma de T. Que súbita alegria! Tábuas cerradas pelas mãos de seres humanos. Vestígios de civilização deveriam a muito vagar no mar, pois estavam cobertas de algas e moluscos. Alguns dos dourados que me acompanhavam se detiveram a investigar a estranha formação, mas logo retornaram. Pensando nas tábuas com seus moluscos enquanto remava, lembrei-me da tinta verde do fundo e não resisti à tentação de investigar a situação do casco abaixo da linha d'água. Munido de máscara e escova, mas sem muita coragem de entrar na água depois de uma noite tão tumultuada por visitas, pendurado na borda, mergulhei só a cabeça. Mais surpreendente que a quantidade de dourados que me cercavam, foi constatar, de cabeça para baixo, a abundante floresta de crustáceos em que se transformara o meu outrora hidrodinâmico casco. O leme estava um escândalo, parecia uma vassoura assustada. Os crustáceos ou lepas eram os mesmos que estavam nas tábuas perdidas e cresciam vorazmente, mas só nos locais de onde a tinta havia sido removida. Serviço dos diletos visitantes lixadores. Formavam pequenos tufos que freavam de modo terrível o avanço do barco e isso explicava porque ultimamente os remos andavam tão pesados. A escova apropriada para remover o limo nada podia contra os crustáceos e sem outra alternativa voltei ao trabalho e me pus a pensar. O problema era sério. Com o casco naquele estado não só a viagem atrasaria demais como minha resistência psicológica estaria também seriamente comprometida. Não tinha a menor disposição de dobrar o esforço nos remos ou aumentar o expediente de trabalho para dar carona a uma ociosa colônia submarina grudada no casco. Uma espátula constituiria uma solução imediata mas precária pois ao mesmo tempo removeria a tinta e faria o problema aumentar cada vez mais. Mas o pior dessa situação estava pela frente. Nos dias que se seguiram os tubarões que até então se esfregavam no costado e no fundo de modo mais ou menos educado começaram a dar golpes secos cada vez mais fortes sempre em sessões de no máximo quinze minutos e sobretudo à noite. Só então entendi o que se passava o que os atraía na verdade não era o barco mas os benditos crustáceos que se formavam no fundo. Com os golpes eles soltavam os pequenos tufos que ficando para trás livres na água eram avidamente disputados por dourados e outros pequenos peixes que não conseguiam pelos próprios meios arrancá-los. Os tubarões investiam então contra os pobres coitados. Surpreendente e refinado o método de caçar para animais conhecidos pela falta de astúcia e diminuto cérebro. Na terça-feira decidi tomar uma providência pois além do peso do barco para remar não suportava mais a ideia de me transformar em acessório de pesca dos tubarões por maior admiração que tivesse por eles. O mar acalmou-se e a posição do meio-dia me colocava a 176 milhas de Santa Helena. Quem diria apesar de tudo fazia consideráveis progressos. O ânimo subiu a bordo o mar estava perfeito para mais um mergulho só faltava decidir. Enquanto preparava o fogareiro para o almoço captei no radinho entre chiados e ruídos uma astróloga engraçada Zora Ionara falando as pessoas do signo de balança o meu gritei e tentando sintonizar melhor com o ouvido grudado no aparelho só consegui ouvir você não deverá adiar decisões importantes foi um empurrão que faltava para eu entrar na água eu nunca liguei para horóscopos ou previsões astrológicas mas a partir desse dia toda vez que me via obrigado a realizar operações de limpeza no fundo não vestia a máscara sem antes consultar Dona Zora estava mais de uma hora nadando em volta do barco uma mão na borda e a outra na escova lutando para remover os persistentes lepas na verdade mergulhar era a tarefa que mais me perturbava preferia dez dias da pior tempestade a ter que ficar escovando o fundo tinha medo tubarões tem uma exemplar capacidade de detectar vibrações de baixa frequência e era exatamente o que eu fazia de modo lento passando a escova num vai e vem regular e ruidoso e mais terrível ainda era o fato de estar mergulhado com o nariz a poucos centímetros das marcas deixadas por esses ásperos animais sabendo que um deles poderia estar apenas alguns metros passando oculto sob a superfície de uma onda maior ou escondido do outro lado do barco sem que eu pudesse vê-lo havia dourados muitos que sem o menor temor ficavam ao meu lado dando voltas e às vezes levava um susto quando ao virar para trás topava com um deles a menos de um palmo de distância o trabalho estava quase terminado quando sem que percebesse sumiram todos os dourados olhei ao redor mergulhei por baixo do casco nem sinal deles tive um mau pressentimento embora não houvesse risco aparente ou presença de visitas achei por bem sair do mar sentei na borda com os pés na água ainda tirei a máscara o respirador soltei a cordinha que me ligava ao barco e ao levantar a cabeça e olhar para o horizonte uma barbatana meu Deus uma barbatana de verdade disse em voz baixa ela não se aproximou e tão discreta como apareceu foi-se embora dei um pulo de alegria não porque tivesse escapado a tempo de um encontro desagradável mas porque acabava de fazer a maior de todas as descobertas os dourados não eram apenas companheiros de viagem mas importantes amigos que com sua ausência anunciavam a proximidade de predadores maiores eu lhe seria eternamente grato muitas vezes ainda quando em sua companhia passaria horas seguidas na água sem a menor preocupação a cada dia novos dourados se juntavam aos velhos alguns dos quais conseguia reconhecer o Alcibiades fazia novas amizades menos assustados e mais experientes os já conhecidos mantinham-se sempre próximos mas a uma atenta distância do barco enquanto os recém-chegados se aproximavam bastante quando por exemplo eu lavava a panela mas não se interessando pelo cardápio espantavam-se com facilidade sem contudo abandonar a comitiva da qual eu era o condutor impressionante união de fidelidade e respeito se me levantasse no barco todos se assustavam mas se entrasse na água permaneciam a centímetros apenas acompanhavam o meu caminho alguns quase tocando as pás dos remos sem medo de que eu eventualmente os acertasse pois conheciam exatamente o ritmo e o tamanho das remadas no fim do dia ao parar de remar eles se desorientavam um pouco e começavam a dar voltas em torno do barco assim ficavam a noite toda pela manhã quando eu abria a portinhola para sair e começar o trabalho saltavam fora da água em fantástica exibição como se quisessem demonstrar sua alegria em voltar a caminhar durante horas de remo às vezes monótonas e cansativas eu me distraía acompanhando suas espetaculares perseguições aos peixes voadores e assim os dias voavam fazíamos mútua e silenciosa companhia